Parou, os oradores que clamam, o torcedor está na hora, a mulher está na posição do Lucas Paquetá. Ele tinha a condição, tinha a condição, porque o Fernando demorou para sair. João Carlos, vem que lá, bom, aí de Mário também vem que lá, bom, Lucas Paquetá, tocou-te a primeira. Com assistência do Jonas, o Flamengo para as duas, não saiu, mas saiu sem ciclomia, a defesa, toda a mulher.